Fala, molecada! Geração Gamer chegando com mais um experimento cabuloso! A nossa tentativa de gol de tiro de meta já foi feita e muito bem feita no PES 2021. Mas aí vocês pediram até no eFootball, cara. EFootball 2022, aquele joguinho da Konami vai ser o alvo dessa vez. Vamos sentar o fatídico e inexplicável gol de tiro de meta batendo com Donnarumma, o goleiro do PSG e jogando aí contra o Vasco da Gama. Se vocês estão curiosos para saber o que vai acontecer, eu já digo para vocês. Coisas lindas acontecerão num jogo que é feio. É isso mesmo. Vamos lá, aproveita para deixar o like, fortalece a massa, se inscreve no canal, ativa o sininho, me siga nas redes sociais e ignorem os tiros que dão nesse áudio durante a gravação do eFootball. É que ele é tão, mano, danado que até o meu microfone buga. Vamos para cima, hashtag partiu! Bem, manos, já estamos aqui no menu para selecionar estádio e tudo mais. Aí já utilizamos a primeira manha para o experimento ter mais chances de acontecer. Viemos aqui, ó, em altura da grama e temos as opções, normal, longa e curta. É claro que a curta vai deixar a bola correr bem mais rápido. Também temos várias opções de bola. Acredito que nesse jogo, mano, nenhuma vai interferir em nada. Então vamos utilizar essa aqui, ó, eFootball 2022 Max Viz. A duração da partida é em 30 minutos para a gente ter tempo para tentar e de repente fazer outras manhas. Nível da partida também iniciante, mas a gente vai controlar os dois times. De repente a gente coloca no manual para o goleiro adversário no nível mais fácil, sei lá, cara. Vamos ver o que vai acontecer nesse experimento. Vamos começar o experimento só mostrando que eu estou controlando as duas equipes. Mas vamos tentar fazer o gol com o time do PSG para cima do Vasco, porque na teoria o Donnarumma tem um chute mais forte. E é o que a gente precisa nesse experimento. Tá aí, ó, temos o primeiro tiro de meta para cobrar com o Donnarumma, só que nessa câmera fica ruim, né? Vamos deixar ela virar desse esquema. E é o seguinte, tem muitos jogadores dos dois lados. Acredito que a gente vai ter que fazer aquele outro esquema que fizemos no PS 2021, que é expulsar o máximo de jogadores de cada lado. No caso, quatro do PSG, quatro do Vasco, e deixar o gramado completamente livre para a gente bater esse tiro de meta. E é o que vamos fazer, né, mano? Vamos começar aí a dar pancada atrás de pancada. O capitão do Vasco da Gama vai para a rua e é o último. Agora vamos expulsar mais quatro jogadores, só que do PSG, e deixar o gramado bem livre, mano, para tentarmos o chute direto. Kim Bem-P estava com a abraçadeira de capitão do PSG e está indo embora. Quatro expulsões de cada lado, 20 minutos do primeiro tempo. Temos muito tempo para tentarmos alguma sete, alguma dica, alguma parada para fazer esse gol de tiro de meta. E está aí, rapaziada. Deixei da seguinte forma. O time do PSG todo na defesa, que é para a gente não atrapalhar o chute do Donnarumma. E o time do Vasco, o oposto. Todo mundo no ataque, que é para deixar vago ali onde está o goleiro Lucão. O Andrei, que é um jogador baixinho, e é um jogador de ataque. Vamos deixar ele lá no gol. É um volante, aliás, do Vasco. Mas ele, como goleiro, com certeza vai ser muito pior que o Lucão. E a gente pode ter mais chance de fazer o gol dessa forma. Já peguei a mãe aqui de buscar o goleirão. Vamos lá, chama ele, velho. Olha só. A gente colocou a seta no goleiro do Vasco, que é para ele vir o máximo que der aqui. Temos um certo tempo para bater o tiro de meta, porque senão ele bate no automático. Mas agora vamos ver, Colé batendo no chutão do Donnarumma. Bola está indo, volta, volta, para, para, vai, mano, volta. Ele bate automático, mano. Ele vai atrás. Vamos ter que fazer o seguinte, tentar puxar o goleiro aqui para frente e também esse volante do Vasco para a bola chegar lá tranquilinha. Vem rápido, vem rápido, Andrei. Corre, corre. Tem que ser ele mais aquele volante ali. Vamos colocar o Andrei lá na ponta. Vai aparecer um certo tempo ali para a gente bater. Vai, mano, vai, mano. Muda, muda a seta, cara. Muda a seta naquele doido ali. Ele não vai. Vamos ter que bater assim novamente. Vamos fazer o seguinte, solta a porrada e depois a gente vê o que acontece. Eu deixei o goleiro voltar, velho. Eu deixei o Andrei ali voltar, mas a bola também foi sem força nenhuma, né? Estamos agora com o Messi para bater o tiro de meta. Não sei se o chute dele é tão forte. Capricha. Vem pancada do Messi. A porrada é mais forte, mas esse cara, esse volante, mano, sai da bola, cara. Esse volante aqui está nos arrebentando. O Léo Jabá. Botei o goleiro lá na frente. Eu tinha que conseguir, mano, o controle daquele jogador ali. Aquele do meio campo, mas a gente não consegue. Só os caras do ataque. Ele ali fica praticamente invisível. E vai dar o tempo ali para chutar. Vamos ter que bater com o Di Maria. Di Maria solta a pancada, faltando um segundo para acabar o tempo. E tem bola sobrando. Lucão, Lucão, chega, velho. Mano, esse cara está difícil de mexer com ele. Cometi uma falta aqui de propósito. Só tomamos cartão amarelo. Ainda bem, cara. Agora tentando de uma área a outra. Será que a gente vai conseguir fazer o gol? Dimito, mano. Di Maria que está ali, mas a gente vai colocar o Donnarumma no gol, né, mano? Para ser o goleiro realmente cobrador. Vamos chamar o goleiro Di Maria que vai bater. Eu já coloquei o Donnarumma, mas o jogo leva um tempo, né? Tem um delay aí para mudar essas alterações. E olha só. Vamos trazer o goleiro aqui até o máximo. Agora para bater com o Di Maria. Vamos ver o que vai acontecer. Essa bola vai entrar. Essa bola vai, 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 vai. Vai e entrou. Está lá dentro. Está lá dentro. Entrou. Cara, mas eu acho que a bola, né, a falta foi ali, é, ainda fora da área um pouquinho. E olha onde ele está correndo para comemorar, mano. Atravessou o gramado inteiro para aparecer a cutscene da comemoração. É, mano, foi em cima da risca mesmo. Bem em cima ali. E ele bateu a bola, veio chorando, chorando. Já tinha um jogador do Vasco chegando próximo, mas não deu para ele. Caprichou. Vem pancadão do Donnarumma. Bola arrasante. Assim que a gente tinha que chutar, mano. Assim que tínhamos que chutar para ela vir mais forte. Donnarumma, Donnarumma. Se liga no replay de uma área a outra. A bola está na rede. É gol. Juiz valida, mano. Chama ali, mano. O que está pegando é aquele cara ali, velho. Ele não sai mais nem a pau. Vamos lá, então. Capricha. É agora. Donnarumma. Vem pancada. Vem bola forte. Ela tem força. Ela tem força. Comanda. Volta, volta. Consegui parar o comando. Ela está chorando, 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 chorando. Entrou na pequena área. Vai. Parou, mano. Ela parou. Eu consegui agora cancelar o comando. Tipo de chute. Agora sim, chute manual para a gente soltar aquela porradona. Vamos lá, Donnarumma. Vamos lá. Chutando no manual. Não apareceu a barrinha laranja ali, mas deu, né? Volta aqui, volta aqui. Vamos ver se ela vai um pouco mais forte. Cara, se tivesse alguém ali com chute 99, eu sei não, hein? Se a gente conseguiria. Eu sei não, velho. Eu sei não. Caraca, moleque. Para fechar com chave de ouro, Donnarumma. Que paulada. Que paulada. Da bola. Vai, 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 vai. Entrou! Donnarumma é gol do PSG. Caramba, velho. Agora a parada é a seguinte. Tiro de meta. Deu para a gente perceber que é um chute de qualquer jogador que você coloque. Ela vai à mesma distância. Mas se for uma falta dentro da área, o chute vem uma pancada, cara. Essa falta que o Donnarumma fez. A gente cobrando uma falta ali da pequena área. Faríamos, sim, senhores, o gol de tiro de meta. E agora sim, molecada. Um tiro de meta legítimo. Porque naquela distância, vários jogadores batem. Será que vai dar bom? Será que vai dar bom? Deu bom demais! Respeito para ele, mano. Respeito para o Donnarumma. Respeito para os experimentos do Geração Gamer. Aí, velho. Olha onde foi a batida. Bola foi com muita força. Força de sobra para entrar para dentro do gol. Ela ia tranquilo muito mais que isso. Tamo junto sempre. E até a próxima com mais um experimento cabuloso como esses. Boa, mano. Boa. Que golaço aí, velho. Tamo junto sempre.